E agora com a paródia dos alunos do EPEC, só por tempo. E o processo é este, é a divisão. E o processo é este, na reprodução, na educação. Na divisão nós somos, as informações dividem. Para o nosso avaliação, e o processo é este. E o processo é este, é a divisão. Mas parece que não dê muito tempo.